Bom dia, eu vou tentar não falar muito alto pra ver se eu não assusto esses bichinhos que tá aqui Não ia gravar vídeo, mas eu achei eles tão lindos, eles tão indo embora Tinha um tanto ali, peraí, deixa eu gravar Gente, tava cheinho de Tucano Aqui, olha que lindo que eles tão, tava cheia, a árvore tava cheia Eu conversei, eles foram embora Agora só tem dois Olha lá, os dois O outro nem tá dando pra ver aqui da câmera Olha lá, ele lá, quietinho Mas tava lindo, cheio de Tucano Isso, não, tá bom Ainda sobrou um agora, só um Tava cheia Enfim, gente, vim eu aqui de novo Eu... Eu... Tava cheio dos pilates, então não vim caminhar E acho que já tem uns dois dias, né? Que eu não posto nada assim de caminhar Minha filha fala que eu só fico postando vídeo no banheiro Mas geralmente é porque quando eu gravo eu tô arrumando cabelo e conversando Então as horas que realmente eu mais gosto de conversar são essas mesmo E quando eu tô caminhando, quando não tem ninguém Só que ontem tinha gente E eu tava vindo mais tarde Vou descer de novo pra... Pra continuar o vídeo aqui Porque ali na frente tem gente E ali também tá vindo Gente, mas a hora que ela chegar mais perto eu falo Enfim, gente É... Nossa, o bebê viu um cachorro ali É um gato, né? Um cachorro ali, tá bem nervoso Deixa eu mostrar pra vocês Aquele A câmera tá muito perto Pronto Fechei mais longe Enfim, gente O que acontece? Eu... Ontem... Só fui no pilates mesmo Antes de ontem eu vim caminhar mais vintage Então não deu pra gravar E hoje... Eu tô aqui E enfim É... Tá frio Aqui tá fazendo... Ah, nem sei Tá fazendo uns 20 e poucos graus Mas... Vem... Lá Mas mesmo assim A gente... Não pode ser de nada A gente tem que continuar E eu... Mudei de caminho Quando encontrei a Criquinha Mas eu vim encontrando uma dona Mas tá bom Vou voltar Pra mim não... Não ter que passar pela outra dona Enfim, gente É... Eu ia falar pra vocês Sobre... Sobre o que? Eu ia falar pra vocês Um negócio engraçado hoje Que era, gente Fugiu Na minha memória Não, mas vai aparecer Vai voltar E enfim Vou deixar pra vocês aqui Um reciclo que eu gosto Enquanto eu relembro Que eu ia falar pra vocês Mas... Ah, eu ia falar O que que acontece comigo, gente Que eu não gosto de cozinhar Porque eu me lembrei Da minha mamãe Deixa eu amarra aqui Minha blusa de novo Eu vou ter que dar dois nós Olha que coisa cair Eu relembrei Quando eu ia cozinhar Quando eu era adolescente Toda vez que eu ia cozinhar Todo mundo reclamava lá na... Na cozinha Porque... Porque eu fazia muito mal A comida E ninguém comia Tipo assim Tinha o dia Que eu cozinhava E tinha O dia Que a minha irmã Fazia Bom dia Que isso Você nem é brava assim? Enfim Já quase mordeu O menino ali E ele não é bravo assim não Mas... Acho que ele não simpatizou Muito com o menino ali não Bom dia Aí o que acontece Toda vez que... Que eu ia cozinhar Acontecia da comida queimada Comida salgar Da comida... Bom dia Tudo bem? Da comida ficar ruim Gente Agora tá passando muita gente Já tô até sem graça já E aí eu tava lembrando disso esses dias Falei pra minha filha Assim Até hoje Se não deu certo Não vai dar mais não Porque Já fazem Bens anos Que eu tô... Que eu cozinhava, né? Nem cozinho mais Que eu cozinhava Então Não ficou boa Acho que não vai ficar mais não E eu tentei Gente Tentei muito Mas enfim Aí eu lembrei disso Ela me lembra Mas você nem cozinha mais Mamãe Agora você... É o papai que cozinha Ou é eu Ou então vocês comem fora Você não cozinha Falei É Mas de vez que não tem que cozinhar Aí eu queimei O arroz esses dias Aí eu lembrei desse fato E falei Poxa Como é que é engraçado Aí fora Que eu falei Que eu gosto de arroz queimado Gente Quando assim Não tá aquele queimado De ficar amargando demais Eu não importo De comer não Mas Vem cá O que que você tem hoje? Você tá muito estranha hoje Mas conta só um pouquinho De mostrar ele pra vocês Tão nervoso Tinha que ser E bem na hora Que eu tava